o vídeozinho o youtube deixa deixa o seu like e ativa o sininho dando grau nos carros para pegar chuva né não é fácil né trocar sujeira né eu vou filmar aqui para registrar né tá limpo mas ao tempo a chuva chover vai dar água eu quero ver tu usar tudo isso aí quero ver tu usar tudo isso aí para limpar e amanhã do campo cara amanhã tem que passar lá amanhã de manhã então é não de noite o pica aí é show e será que tem a encarada a terra de alumínio e eu tô lendo eu acho que é massa daí a minha serra é show o marido não botou o teto desse vento no meio não tem que ser no cantinho no meio para ficar paia mano a rádio da cerveja ai por favor a rádio da cerveja cortina já ai meu deus vamos desfilar no tarau vamos desfilar no tarau e aí e aí e aí Vão, né? Vão, dá-lhe, vão, dá-lhe Olha, se botar no litoral, vamos dar sorte, cara, não vai tá chovendo, meu Deus Ficava limpinho, limpinho mó dizer, né? Só a maquiagem, né? Só as rodas e a batera, né? Já era, tá bom demais, tá vendo? Só o creme no moreno Bora se botar A mente, o Eric da TK aí, no Mareto, lá na frente E tá chovendo no litoral Portão, cala aí, tá puxando fila e chovendo Achei legal, né? Mais partes do chão Mas vamos andar um pouquinho, só um pouquinho também, né? Não, hein? E aí o M-Z chega nas lombas na rua aí Parece que amarra uma âncora atrás dele lá e larga no chão O chão é louco Aí Tá louvinha de nada, vai pegar a terceira Pegou já, né? Se ratear, pega a terceira reduzida É, ó, tiozinho tá pegando fogo Quero deixar a serra correndo Na final era que ele tava sem freio Se esse tiozinho aí precisar parar Ele não tem freio Puxar aí Não sei como é que não pegou fogo Quero descer embaladão Pudei segundinho lá em cima Fui tirar só aqui embaixo na Petrobras Aí, ó Não sei como é que não pegou fogo e tudo Aleveia, tio, aleveia Por favor, né? Deve dar uns cinquenta mil graus aquela roda Pra estourar o pneu e pegar fogo e tudo E derreter tudo, ó E quando eu tô pesado, eu desço bem de boa Sem pressa Esse caminhão de jogar, larga uma segundinha Larga o freio, o motor chega a parar Quase para Bem de boa Não precisa Pode botar os pés pra cima do painel E ser tranquilo A serra não pode ter pressa Tem pressa e dá as cagadas Deixa eu ver, doido Eleitoral catarinense, é show, pai Ó, o escanino já tá Aquele que eu filmei umas duas vezes Já larga as pincelas Esqueci o nome do gorizão Saldinho e agora me deu o vejo Tá desfinhando no litoral também É o Juliana, pai Acho que ele tá vazio Não sei Ai E o marreta, o marreta tá carregado do líquido que eu mais amo na vida Não é água, nem refri Negado de cerveja Negado de cerveja, né? Eu já falei já, né? Duas Sonhos Como é que tá o nível assim do litoral na canhota É pista da canhota e pedal da direita e libera, né? Libera que é os guris Os guris no litoral, os guris são ruins Tava chovendo aqui porque tem umas poças d'água aqui, ó Nossa senhora O Fortão falou que tava chovendo aqui antes Por isso que tem Escapemos da chuva Não sei não se nós vamos pegar ainda Mas não veio feia a palavra Tomara que não, né? Mas Pegar a paciência também Tá vendo de novo, não tem preguiça Desconheça essa palavra preguiça Vai assim Como é que tá o nível assim do filarinho Vou filmar só no finalzinho agora da fila Tô puxando fila deles lá do Biguassu, cara Olha Faz uma hora, uma hora Uma hora e pouco já que tô puxando fila Nossa, tu é louco Esse povo não tem o que fazer uma hora dessa Onde é que vai todo mundo uma hora dessa, né? Quatro horas da tarde quase O que que querem? Tu é louco Esse aqui eu sei que tá indo trabalhar Tá com umas Umas pias em cima Uns marmos, sei lá Mas agora esse resto aí O que 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 é? Eles vão andar de bicicleta Por que que cada um não comprou uma bicicleta? Daqui aonde de 14 pontos Vai pedalar, né? Saúde, exercício Vamos pedalar Para de andar de carro Poluindo o meio ambiente Já chegou Ai, tá aí o Rizadinho Rizadinho Tá lá na frente, lá Tá mandando o Rizadinho Ele fica igual uma hiena, tá ligado? Ele fez um adesivo lá Os vezes eu fiz um adesivo pra ele Que tem uma hiena do lado lá O GBN é a unidade dele E uma hiena Tá vendo? Se essa montanha sai da frente Eu mostro Sai montanha Sai, sai, sai Sai, lazarenda Vou te empurrar Posso te empurrar? Lau, 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 Lau Ai, ai, ai Era pra ter liberado já isso aqui Tô rouco, cara Tô rouco, ai Tô louco, tô louco, tô louco Tô louco que amanhã é sexta Ó, tá com a marinha queimada, ó Tá, tá a banguela Apaga, apaga Tá feio Já tô sem rádio ainda A gente ia pegar o rádio hoje Mas vai pegar de jeito agora, né Nossa, a gente tá descafeita de noite só Que desgraça Aí, pra acabar Vamos ver, agora vai aparecer, velho Aí, aí, aí Aí, ó Rizadinha Três, nove, oito da casa É um tipo Taxo todo, velho Essas motos aí, ó Aí o cara taca por cima de um troço desse aí, ó Na autoescola Eles não ensinam a andar aqui no meio do corredor de moto Pode ter certeza Na autoescola Eles falam que tem que A distância da moto do carro tem que ter um metro e meio Olha lá o gatão, ó Esses tinhosos ficam andando no meio do corredor e... E se bater no carinho da chama Ali, ó Ali, ó Olha, olha, olha Lazarenta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E o Bumblebee? Tchau, tchau Vamos ver se é bom de manobra Vai passar em cima aí, filho Pode ir Vai, vai Vai, vai Vai, que passou Vai, que passou Foro pra Londrina E, ó E, ó Um risadinho Bora, bora, bora Bora, bora Bora Qual vai ser Qual vai ser Se der nó nessa corrente aí, ó Desfaz ela um pouco aí pra me ver Desfaz ela um pouco aí pra me ver Ah, uma vez um cara fez assim pra mim, louco Não sei se é a primeira vez que ele fez Nossa, mas deu nó Deu uns dez tipos de nó diferentes, cara Não entrou dentro Não entrou dentro Deu uma enganchada ali quase Fazer aí o pavilhão pra cima Se ganho Obrigado Obrigado